Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais um vídeo no canal Trazendo aqui o nosso giro de notícias do Coringão É, torcedor, hoje é um dia muito importante Hoje é dia de jogo do Corinthians Contra a equipe do Bragantino Daniel Kimi e Karen a partir das 20h Uma possível escalação do Corinthians vem com o goleiro Cássio, a grupa de zaga Gil e Bruno Mendes na lateral Fábio Santos, Fagner, mais à frente Gabriel, Ramiro, Matheus Itaú, Casares, Mosquito E Jô, coisa aí que conta com jogadores pendurados Aí também para a partida de hoje Que é o caso do Camacho, Cantilho, Cássio, Fagner, Gabriel, Natel, Luan, Vital e Walter O desfalto ficou por conta de Mantuan, Avelar, Juan Oliveira, Léo Santos, Piton e Gêmeos São jogadores que não vão poder participar da partida de hoje do Corinthians Sim, Corinthians aí que tem que ganhar esse jogo Para conseguir manter as pretensões de Libertadores Já que o time do Corinthians ocupa aí o nono lugar com 45 pontos Atrás do Ceará que é o oitavo com 45 e o Fluminense que é o sétimo com 50 pontos E o Grêmio que completa ali a pré-Libertadores com 51 pontos Então para o Corinthians ficar 2 pontos do Fluminense e 3 pontos ali do primeiro já da pré-Libertadores O jogo de hoje é um jogo-chave O Corinthians já sabe o que fazer com o dinheiro no novo uniforme Fim da pendência salarial É, torcedor, como eu disse aqui no canal O Corinthians que fechou parcerias aí com a Neoquímica Para o uniforme, BMG, Brahma, enfim Muitas e muitas coisas boas vindas no marketing do Corinthians Porém o Corinthians já sabe o que fazer com esse dinheiro Que nada mais é que pindar finanças salariais Sim, a estruturação de acordos comerciais da camisa Previa uma aumentada de até 30 milhões Que será empregada em novas contratações Diretor do Corinthians piorizará afinar a pendência salarial com o elenco principal É, torcedor, já tem ali tudo o que o Corinthians pretende fazer com esse dinheiro Que é uma boa ideia, pindar a pendência salarial Até porque isso é uma coisa que sempre atrapalhou o Corinthians É uma notícia também que não é tão legal O time pronto, posicionamento do presidente e veto das parcelas do Prof. Fute O Corinthians aí também serviu pela manhã O presidente do William Monteiro Alves fez um posicionamento importante Através das suas redes sociais o mandatário prestou condolências ao Palmas Que perdeu 4 atletas e seu presidente em um acidente O Corinthians também marcou uma decisão importante do presidente Jair Bolsonaro Ele vetou a suspensão das parcelas do Prof. Fute O que faz com que o Corinthians tenha que desembolsar 300 mil reais todos os meses É, torcedor, não tá muito fácil não Sempre acontecendo aquelas coisinhas assim Pra dar aquela complicada no Corinthians Essas coisas aí que todo mundo não espera mais, né Fora também essa notícia muito triste que aconteceu lá no Tocantins Com todos os jogadores do Palmas Fica aqui, nossa condolência à família Torcida demonstra empolgação com o retorno da Neoquímica Como patrocinadora à Master Pra quem se lembra, a Neoquímica foi uma das marcas fortes na época Em que o Ronaldo Fenômeno atuava pelo Corinthians E isso fez uma euforia muito grande no torcedor Que lembra da época do espaço nobre da camisa entre os anos de 2010 e 2011 Neoquímica de patrocínio no máximo na camisa do Corinthians novamente é demais Tomara que aconteça mesmo Comentou uma torcedora Várias e várias pessoas nas redes sociais deixaram o seu elogio Eu torcendo aí pra que tudo dê certo Entre a Neoquímica e o nosso Coringão É a torcedora E o jogo de hoje é o jogo que vai marcar muita coisa pro Timão Se o Timão quer as pretensões de chegar à Libertadores Ele precisa ganhar o jogo hoje Não tem escolha É ganhar ou ganhar A equipe do Bragantino que vem de uma sequência muito boa Uma sequência positiva Mas o nosso Timão também vem de uma vitória pro 3x0 no esporte Pra afastar aquele marasmo da derrota no derby Contra a equipe do Palmeiras Espero que dê Corinthians hoje, que dê tudo certo Então vou ficando por aqui Um forte abraço e um vai Corinthians